Aparecida e ela vai contar pra gente aqui a experiência dela como foi que ela entrou nesse caminho de autoconhecimento, como foi que conheceu a EFT e como ela se tornou terapeuta também então é a primeira vez que eu entrevisto ela, eu tô curioso pra saber aqui também essa história Oi Aparecida, boa noite Olá, boa noite André, tudo bem? Seja muito bem-vinda tudo bem sim, obrigado por ter aceito aqui o convite pra gente conversar um pouco e que não sabe inspirar as pessoas aí com a sua história, né? Me conta o que que você você já atua como terapeuta há quanto tempo? Você já era terapeuta ou você se tornou terapeuta há pouco tempo? É assim eu me aposentei em 2019 e aí eu comecei a fazer uma pós-graduação em Côsile, que é aconselhamento isso em outubro de 2019 mas em março veio a pandemia e daí foi barrado pra presencial atender presencial e eu me interessei por terapia eu sempre tive esse interesse por terapias holísticas, alternativas integrativas e eu comecei a fazer um curso de florais online e eu comecei em março e terminei em outubro eu tava terminando eu já terminei o curso eu já tava atendendo comecei a atender só que em setembro eu eu olhando pela internet eu vi você anunciando assim como você tá fazendo aí hoje essas imersões, né? pós-curso e e eu fiquei assim interessada tava terminando o curso de florais e eu nunca tinha ouvido falar em EFT incrível nunca tinha porque na verdade eu também não tinha me dedicado a essa área era nesse momento que eu tava me dedicando, né? aí eu fiquei muito interessada e eu acompanhei todas as imersões que você fez assim, fielmente e cada dia mais assim interessada aí um dia eu consegui entrar ao vivo, né? você você deixou aberto pra fazer as perguntas e eu entrei pra fazer uma pergunta pra você e eu perguntei assim pra você André a EFT cura a fibromialgia? e você disse a partir do momento que as emoções forem dissolvidas forem liberadas e forem com certeza a cura sim pode haver a cura sim foi aí o meu maior interesse Então nesse momento você começou você começou se auto-aplicando me conta um pouquinho então como é que era como é que é esse diagnóstico de fibromialgia o que que a pessoa que tem fibromialgia sente? Olha sente muita dor é uma dor assim que caminha pelo corpo uma hora tá num lugar outra hora tá no outro é muita dor é fadiga a pessoa acorda já cansado parece que nem dormiu a noite e e o tempo todo assim dá desânimo dá muitos muitos sintomas assim bem ruim mesmo que deixa tem gente que tem fibromialgia que não consegue nem trabalhar porque de tão assim debilitado que fica e eu tomava eu já eu já tinha eu já tô falando que eu tinha tá eu eu fiquei tratando de fibromialgia durante desde dois de mil novecentos e noventa e nove olha quanto tempo faz eu fiz um bastante tempo eu fiz muitos tratamentos pra fibromialgia tomei muito medicamento era tratamento com o que? remédio? com remédios com convencional remédio olha eu fiz muito muito tratamento também convencional é acupuntura com eletromagnéticos né colocava uns eletrodos tomava aqueles choquinhos pra pra dar aquela porque na verdade é pra poder dar aquela estabilizada aquela equilibrada mesmo nas emoções que a fibromialgia vem das das emoções né do desequilíbrio desequilíbrio emocional né quando a gente entra no desequilíbrio emocional ela ela fica maior ela desencadeia alguns gatilhos onde desperta alguma onde acontecem algumas dores né física e eu fiz muito muitos tratamentos fiz muita acupuntura e tomei muito medicamento aquele previsital que foi o último medicamento que saiu pra fibromialgia o médico ele já deixava a receita pronta sem assinar sem datar então eu ia começava a tomar 50 miligramas 75 miligramas e ele deixou até 100 miligramas a receita pronta eu tomava até 75 porque eu eu não queria eu sempre fui muito contra ficar tomando remédio né dependente de remédio o que é que o médico fala pra você ele disse que só tem controle isso só tem controle não tem só tem controle tem que tomar medicamento tem que ficar tem que procurar ter uma vida social estável atividade física não pode se estressar pode se estressar exatamente tem que viver numa bolha tem que viver numa bolha porque se qualquer estresse que tiver qualquer desequilíbrio mesmo ali emocional já desencadeia as dores e aí dependia então mas no teu no teu caso mais específico como é que eram os teus sintomas o teu quadro geral assim meu quadro geral era dor generalizada as dores e acordar parecendo que eu sempre falava assim pro meu esposo pra minhas filhas eu falava assim gente eu não dormi passou um trator esteira em cima de mim eu estou eu estou muito cansada acordava cansada não conseguia assim aquele relaxar relaxamento então gente não conseguia não conseguia relaxar e dor de cabeça frequente também eu tinha bastante dor de cabeça então assim esses sintomas eram frequentes na minha vida era frequente as dores aí um dia ainda o meu marido falou assim olha tá errado o seu nome tinha que ser Maria das Dores porque eu vivia reclamando de dor eu vivia reclamando e aí o que aconteceu quando você começou a usar EFT? bom aconteceu assim o meu maior interesse é porque quando falou de EFT acupuntura sem agulhas aí eu pensei nossa eu já fiz tanta acupuntura que eu já não suportava mais aquelas agulhas falei assim eu já fiz tanta acupuntura com agulha agora essa sem agulha opa peraí tem alguma coisa aí eu preciso me interessar por isso aí foi onde eu liguei uma coisa com a outra e aí comecei acompanhar as imersões como eu já falei e já me interessei em fazer o curso assim ó um piscar de olho não foi nem pensei duas vezes inclusive fiquei lá de madrugada esperando sair você mandar o link pra eu me inscrever e a partir daí então eu comecei o curso e eu não perdi tempo eu queria terminar logo eu queria fazer tudo aqueles módulos logo um me chamava muita atenção querendo fazer o outro e eu comecei me auto-aplicar e logo também comecei a procurar as colegas no grupo que a gente tem do FT Pro e começamos começamos a fazer troca e nessas trocas foi com muitas eu fiz com muitas mas eu resolvi também pagar um pacote aí eu também paguei um pacote pra uma uma aluna sua ela é inclusive já de alguns anos atrás a Sandra Pirajá e depois também fechei com a Fátima Braga que é onde eu atendo a filha dela e ela me atende a gente faz uma troca então assim eu entrevistei ela ela falou ela falou que tem uma aluna é a gente faz essa troca e e dali pra frente assim dia após dia eu fui me sentindo bem eu fui me sentindo bem me sentindo bem me sentindo bem fui curando era é muitas emoções e todo dia a gente tem ainda um pouquinho pra curar né todos os dias a gente tem parece mais algumas que a gente pensa que já tá livre mas tem sempre tem e agora eu graças a Deus eu falo eu tenho né aqui a nas mãos né sem e por outro lado também eu achei assim é incrível essa técnica porque eu trabalho com os florais e os florais eu tenho que fazer aquela anamnese fazer aquele estudo da pessoa e e passar o floral a FT não é muito simples a aplicação a aplicação